Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer Respondendo Perguntas Hoje vai ser um pouco diferente Porque a gente vai cozinhando e conversando com vocês Porque é bem corrida a nossa rotina E a gente não conseguiu, na verdade, sentar e gravar o vídeo Então a gente vai aqui tentando cozinhar, acho que mais o Gabriel E eu vou ficar aqui mais de assistente Porque assim a gente consegue ganhar tempo, né? Como o Kevin falou, né? É corrido no nosso dia a dia Então é mais fácil pra gente já fazendo as coisas e já respondendo, né? Porque a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo daí E hoje o Gabriel tá fazendo nhoque, né? Nhoque de batata Fazer nhoque de batata Que a gente gosta de comer, né? É meio prático, a gente já pegou as manhãs de fazer Então a gente vai fazendo aqui e respondendo As perguntas de hoje também a gente pegou do YouTube pra gente poder responder Sim Então se você ainda não deixou sua pergunta, aproveita e deixar nesse vídeo Que aos poucos, né? Eu vou lendo todos os comentários Todos os comentários que vocês deixam em todos os vídeos Por mais que a gente, às vezes, não consiga responder A gente tá lendo todos os comentários Então não deixe de comentar Não deixe de perguntar Não deixe de curtir e compartilhar Que isso ajuda muito o canal E lembrando, todas as perguntas Algumas perguntas mais específicas A gente tá fazendo com parceria com a ITBAN Que é a agência que trouxe a gente pro Japão E está ajudando a gente a responder todas essas perguntas Então se você não entrou em contato Se você quer saber mais alguma informação Sobre vir para o Japão Sobre quem pode vir para o Japão Sobre todos os documentos que precisa Entre em contato com eles Que eu vou deixar o telefone aqui na tela pra vocês E sempre deixe também os contatos deles na descrição do vídeo A primeira pergunta é da Saori Hashimoto Oi Akemi, oi Gabriel, tudo bem com vocês? Sim, estamos bem Eu e meu marido somos muito fãs de vocês Muito obrigada pelo cara aqui Obrigado Então, a minha pergunta é Vocês ainda moram no apartamento da empreiteira? Se não, como vocês fizeram para alugar por conta? Obrigada, beijos E tem mais um também, que é do Leonardo Ele falou Vocês moram de aluguel? Se sim, como fizeram para alugar? E o que precisam fazer para alugar? Preço dos aluguéis e tudo mais Gosto muito dos vídeos de vocês Muito obrigada Então, a gente não mora mais em apartamentos alugados pela empreiteira Isso Foi ano passado, né? Acho que vai fazer um ano Quando a gente chegou no Japão A gente veio pelo apartamento da empreiteira, né? Daí a gente se mudou Mudou de casa, mudou de emprego, de cidade Também ficamos no apartamento da empreiteira Aí hoje a gente mudou, né? Sim, a gente mudou E a gente alugou um apartamento por conta O aluguel desse apartamento é 62 mil ienes Que a gente paga Mas o preço varia muito de cidade para cidade De localização também A gente mora mais assim Um pouco mais para o interior, né? Isso Depende muito também o preço do aluguel O que tem perto da sua casa Se tem combine, que é conveniência, loja de conveniência Se tem supermercado, se tem polos de gasolina Isso influencia também muito no preço do apartamento Sim, então depende muito do lugar, né? E os documentos que a gente precisou Eu não lembro de cabeça Mas eu acho que era as AeroCard Que é um cartão como se fosse o RG aqui no Japão Aí acho que lerite É, a pessoa de comprovação de renda, né? Acho que era alguma coisa assim Alguma coisa do serviço, né? Porque eu comprovo que eu trabalho aqui, né? Isso E também acho que precisou de algum contato, né? Para caso acontecer Ah, é É como se fosse um fiador, vamos dizer assim Só que não é um fiador É mais alguém, tipo, que possa ter Um contato que possa ter caso precise de alguma coisa, né? Isso Então foram vários documentos Mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso A gente tenta relembrar tudo que a gente O processo como foi, né? Isso, como foi E a gente pode mostrar para vocês E explicar para vocês como que é Mas basicamente é isso mesmo É, não é difícil alugar Opa Tá Tá Começando a perver aqui já Não é difícil alugar a casa por conta E dependendo da região E dependendo da imobiliária que você contrata Eles disponibilizam Um atendimento em português também Então isso ajuda bastante E uma coisa muito legal que eu achei, né? De a gente ter alugado a casa aqui no Japão Por conta Que no Brasil, por exemplo Você vai na agência Você gostou daquela casa Pelo menos com a gente foi assim, né? Eu não sei se todas as agências são assim Eles te dão a chave E você que vai até a casa E aqui não A gente vai na agência E ela te leva de carro De casa em casa Entra na casa com você Explica como está a situação da casa O que tem perto Tem todo um mapa, um roteiro Tudo que tem perto da casa Te mostra a casa certinho Eu acho muito legal, né? O atendimento A gente gostou bastante Sim A próxima pergunta é da Bianca Sagabe Sagabe? Sagabe Sagabe Oi, seus lindos Amo os vídeos de vocês Muito obrigada Obrigada Pergunta Vocês já passaram por alguma dificuldade Aí no Japão? E se tiveram a vontade de largar tudo E voltar pra casa? Entre aspas, Brasil Se tiveram, qual foi a situação? Beijo, sucesso sempre Deus abençoe Amém Muito obrigada Muito obrigada Eu já tive Muita vontade De largar tudo E ir embora Quando meu avô faleceu Quando meu avô faleceu Eu fiquei com muita vontade De largar tudo E ir embora Só de lembrar Ela até Tinha vontade de chorar Então, quando eu saí do Brasil Então, quando eu saí do Brasil Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito chorona Foi uma fase muito difícil Às vezes eu sinto muito a falta dele Às vezes eu Sei lá Eu não gosto de falar É difícil É difícil, né? A gente vem pro Japão Sabendo que isso pode acontecer Mesmo o avô dela Já estando numa certa idade Isso pode acontecer até com uma pessoa Que, sei lá Tenha 20, 30 anos de idade Porque a gente nunca espera A gente nunca quer Por mais que o avô dela tenha essa certa idade A gente sempre esperava A Kemi sempre esperava poder reencontrar ele E ter esse último contato De saber que talvez seja a última vez Que ela fosse ver ele É difícil, né? Então, é realmente É muito difícil A pressão aqui no Japão Onde trabalha É muito mais difícil que no Brasil A gente só tem um e o outro aqui Só tem o Ikei Muitas vezes, realmente Por mais que a gente consiga Juntar um pouco mais de dinheiro Ficar longe da família É uma coisa muito difícil Você só vê as festas Os aniversários Tudo por foto É difícil Porque, querendo ou não Duas coisas na vida Que é muito importante, né? Duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado Dinheiro e tempo Então, a gente não pode se preocupar só com o dinheiro Tem que se preocupar com o tempo Porque, às vezes, a gente trabalha 30, 20 anos Pra ter um futuro bom Só que, às vezes, nesse futuro bom Você não consegue aproveitar Por causa da sua idade avançada Então, você tem que saber muito bem controlar isso Tempo e dinheiro Ou você pode não chegar, né? Ou você pode não chegar Então, você tem que balancear muito bem isso Saber a hora de juntar dinheiro Saber a hora de aproveitar o momento A gente sente muita falta da família Por mais que a gente tenha alguns amigos aqui Não é a mesma coisa Então, às vezes, a gente pensa em desistir Mas a gente também pensa no nosso futuro Então, não tem como a gente também largar tudo aqui E ir pro Brasil Se eu for pro Brasil, eu vou ter minha família Mas aí eu não vou ter um futuro pra mim ali, entendeu? Porque eu sei que no Brasil, hoje em dia As condições estão difíceis Por mais que eu seja formado A Kemi também trabalhava A gente trabalhava no Brasil É muito mais difícil Eu consigo as coisas no Brasil Cinco anos que eu fico no Brasil É equivalente a um ano aqui no Japão Entendeu? Então, é muito mais difícil No Brasil é muito difícil juntar dinheiro Então, a gente tenta balancear São dois fatores muito importantes Tempo e dinheiro Sabendo balancear esses dois Você consegue juntar o dinheiro Você consegue aproveitar a família E fazer tudo É isso, né? Para de chororô, né? Mas é isso Isso que me deixou assim Mais abalada Que me deixou com muita vontade de ir embora Porque, querendo ou não Eu estou perdendo, né? O momento com a minha mãe Com a minha família Com os meus sobrinhos Porque eles crescem, né? Por mais que hoje ele seja saudável Amanhã pode acontecer alguma coisa Que a gente não tenha garantia do outro dia Como nós também não temos a garantia do outro dia E você? É, é a mesma coisa Que a Kim falou, né? Para mim também Isso pode acontecer para mim também De uma avó minha Ou de algum parente meu Acontecer alguma coisa É difícil, sabe? A língua para mim é que é difícil Porque eu não sei falar japonês Eu tento me virar um pouco com japonês Junto com inglês Então é difícil Mas eu sei que é uma fase Que eu tenho que passar por isso Que isso vai ser bom para mim Tanto como a minha experiência profissional Com o pessoal também Vai ser bom para mim Por mais que a gente pense em desistir Eu tenho que manter sempre o foco Manter a cabeça sempre em frente E seguir Porque eu sei que eu estou fazendo É o certo Né? É isso, né? É... A próxima pergunta Nossa, quanto a fumaça Parece casa de índio Só levantando a fumaça Meu Deus, meu óculos O meu também Embaçou tudo A próxima pergunta é da Joesa Conceição E a Daniele E também da Viviane Pereira Olá, casal lindo Gostaria de saber se vocês têm vontade de Passear Passar férias no Brasil Oi, casal Tudo bem? Espero que sim Pergunta Vocês pensam em visitar a família no Brasil? Se sim, quando? Beijo Beijo para todos vocês Então A gente pensa sim Em visitar a nossa família no Brasil O ano que vem, né? Isso, a gente está com o planejamento, né? De... No final do ano que vem Por causa das Olimpíadas Como vai ser aqui no Japão em 2020 Sim Mais ou menos no meio do ano Pode ser que a passagem fica um pouco mais cara nessa época Porque tem muita gente vindo e indo, né? Então a gente vai esperar até o final do ano que vem Para ver se o preço da passagem cai E para a gente pedir também uma folga lá na empresa Porque se a gente conversar lá na empresa Que a gente trabalha Já aconteceu alguns casos da pessoa Se desligar por um mês E voltar e conseguir pegar a mesma vaga Sim Então a gente vai tentar fazer isso Então o nosso planejamento É ir para o Brasil no final de 2020 Para passear, né? Sim, vai passear A gente vai passar um mês mais ou menos, né? Isso É o que a gente quer Porque a gente também tem muitos sonhos aqui No Japão para a gente realizar Então ainda a gente não vai embora A gente só vai passear mesmo, né? Então a gente está planejando também Justamente ir também Já para rever os parentes E quem sabe também a gente dá entrada na nossa casa Que é o nosso sonho, né? Sim A próxima pergunta é da Joesa Conceição Quero saber se tem trabalho aí de diarista É... tem sim diário de... Diário de diarista? Tem sim É... esses dias atrás eu vi uma reportagem na TV do Japão, né? Que eles estavam falando sobre diarista Filipinas Ah, é verdade Lembra que eu estava passando? É... é bem difícil ter diarista aqui no Japão Porque as pessoas têm um certo... uma certa desconfiança, eu acho É, é um pouco de preconceito com estrangeiro, né? No caso de estrangeiro Um estrangeiro mexendo em uma casa do japonês, né? Até japonês para japonês, né? É, eu acho que tem mesmo É que eles são muito fechados, eles não confiam muito assim... Não tem tanto serviço como no Brasil, né? De limpar a casa, né? No Japão já é mais difícil Tipo, eu tenho minhas coisas... É que as casas do Japão, tem muitas casas, tem muita coisa valiosa Tem Então acho que é por isso que eles têm medo de alguém fazer a limpeza, né? Ainda mais estrangeiro, né? É... Aí nessa reportagem que a gente viu Era bastante Filipinas Que vinham para o Japão Para trabalhar como diarista Mas para elas conseguirem trabalhar como diarista, né? Como elas não têm nenhuma descendência e tal Elas tinham que fazer uma prova É a filipinas E depois que elas passassem dessa prova Eu acredito que seja a prova de japonês, né? Depois que ela conseguisse passar dessa prova Elas conseguiam vir para o Japão Aí depois disso elas tinham que fazer uma outra prova Para ver se elas estavam aptas para trabalhar como diarista Porque elas tinham que saber como que desmontava um fogão do Japão Sim Como que esfregava tudo certinho Como lavou Como lavar Aí estava tendo um caso, por exemplo, assim Se ela tirasse um ventilador de um lugar Ela não podia, por exemplo, pegar o ventilador e arrastar assim Porque risca o chão Porque risca o chão Ela tinha que fazer isso e ir para cá Só que já era costume dela Dela arrastar Então era difícil ela conseguir, sabe? Ter esse novo costume de levantar as coisas Tem esse serviço, mas é muita regra, né? Para você poder fazer uma casa Você não pode fazer a Unipopesa do seu jeito É um jeito padrão Porque também elas são contratadas por uma empresa, né? Isso, é como se fosse terceirizado, né? Mas era uma empresa que estava contratando estrangeiras, filipinas Para trabalhar como diarista Não é comum esse serviço, mas ainda assim tem no Japão Tem Tem muitas pessoas que... Fazem, né? Que fazem, né? Contratam esse tipo de serviço, né? A próxima pergunta é da Júlia Ferreira Quanto tempo que vocês moram aí no Japão? Amo seus vídeos Muito obrigada pelo carinho Vai fazer dois anos que moramos aqui no Japão Vai fazer... Esse mês, né? Dia 26? Isso Dia 26 já fez dois anos que a gente chegou no Japão E hoje é dia 16 Daqui 10 dias Daqui 10 dias vai fazer dois anos que estamos aqui no Japão Se vocês quiserem, inclusive A gente pode até fazer um vídeo de adaptação de dois anos do Japão, né? Tudo que a gente passou aqui Contando a nossa experiência O que a gente já conseguiu O que a gente passou os perrengues, né? É Porque a gente também tem vários, né? Verdade Deixa nos comentários aí se vocês querem esse tipo de vídeo A gente faz pra vocês A próxima pergunta é do Nelson Gomes da Silva Gabriel, quanto tempo você gasta pra editar cada vídeo? Ixi Então, né? Se for um vídeo de vlog Que a gente sai e passa a rotina diária Demora muito mais Porque além de a gente ter que ficar gravando o dia inteiro Andando com a câmera Pensar praticamente em algumas cenas, né? Porque a gente não se pegar e gravar Sem saber o que falar, né? Tem que pensar no que vai falar Até conteúdo também, né? Pra ter uma sequência também de vídeo, né? Mas em questão de editar um vlog desses Geralmente demora de duas a três horas Pra mim editar um vídeo Então você vê o trabalhão que dá, né? E quando é vídeo de perguntas assim Demora mais ou menos umas duas horas pra mim editar É um pouco mais rápido Mas mesmo assim é muito trabalhoso, né? Por mais que eu agradeço muitas pessoas Falando que a edição melhorou bastante, né? Mesmo assim eu ainda acho que dá pra melhorar um pouco Tem muitas coisas, né? Que a gente tenta arrumar Que nem, por exemplo, a cor do vídeo A cor do vídeo eu também tenho que mudar A iluminação Por exemplo Essas que vocês estão vendo agora É a iluminação original da câmera Tá vendo? É diferente, né? Agora, essas que vocês estão vendo agora É depois de eu mexer na cor Na configuração Eu tenho que mexer em muita coisa Então é muita coisa que eu tenho que arrumar Uma coisa que eu ainda tenho que melhorar muito Pra mim ainda É o áudio Porque a gente não tem um microfone A gente sempre usou o microfone da câmera Então às vezes a gente fala um pouco alto Um pouco baixo A gente grita, né? A gente grita A queima eu ainda falo um pouco mais baixo, né? A gente fala pra ela Fala um pouco mais alto Porque na hora de editar A voz dela some Aí eu tenho que aumentar no programa E se eu aumento a voz dela No programa que tá baixo Eu aumento junto com a voz dela Os ruídos Então a gente tenta tomar muito cuidado Então pra editar um vídeo assim Vamos dizer, um vlog Que é o que a gente mais faz De umas duas a três horas Então não é trabalhoso Então não deixe de dar o seu like Que fortalece muito o canal aí Verdade A gente tá com o canal A gente faz várias coisas Porque a gente gosta, né? Verdade Porque você imagina A gente trabalha no serviço Faz três horas de hora extra Aí tem que gravar Aí no final de semana Que às vezes a gente tem um tempo Pra a gente descansar Eu vou A gente grava os vídeos E eu perco, por exemplo, assim Se eu tava editando dois, três vezes por semana Eu perco aí praticamente um dia Só editando e gravando Então é um trabalhão pra fazer isso aí Mas a gente faz porque a gente gosta E agora a gente tá com a nossa lojinha virtual Que se você não conhece Dá uma olhadinha no link Que eu tô achando na descrição do vídeo pra vocês Então a gente tem também Cuidado a lojinha Então é o YouTube É a lojinha É o trabalho É a casa Então a gente tenta dividir essas coisas, né? Para um pesado Nem pra mim Nem pra Kemi Então as coisas do YouTube Eu tento cuidar mais As coisas da lojinha A Kemi tenta cuidar mais A gente tenta balancear as coisas aqui em casa Geralmente eu cozinho A Kemi já dá uma limpada mais na casa Então é realmente Nossa rotina É muito cansativo Mas pra gente tá sendo bom, né? Porque A gente agradece A gente agradece Porque querendo ou não O YouTube pra gente É uma renda extra A lojinha pra gente É uma renda extra E é uma coisa que a gente gosta de fazer Sim Então é trabalhoso Mas a gente gosta Então é isso Essas foram as perguntas Se vocês tiverem alguma dúvida Entre em contato com a ItBan E se vocês quiserem perguntar alguma coisa Alguma pergunta pra nós mesmo Deixa no comentário, né? Que a gente A gente demora um pouquinho Mas a gente vai pegando E a gente tá lendo todos os comentários De verdade Em todos os vídeos A gente tá lendo tudo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Curta bastante Não esqueça de compartilhar o vídeo Pra quem tá vindo pro Japão Ou pra quem tem alguma curiosidade Sobre o Japão Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E tchau Cheio de farinha do Japão Então depois que a gente terminar De fazer o nhoque Eu mostro pra vocês Vocês vão ficar com vontade de comer E uma dica que a gente vai dar pra vocês É colocar o nhoque No saco de confeiteiro E cortando assim, ó Além de ficar mais bonito É mais prático Não suja a mão Não suja a mesa de farinha Não faz bagunça O nhoque fica muito bonitinho Mostra aí O que você tirou Ai, deixa eu mostrar aqui Ó Ele fica todo redondinho Porque se a gente for ter que fazer aqui na mesa Tem que jogar trigo Aí fica aquela melequeira Mas aqui pelo menos É bem mais prático, né? Nossa, não suja a mão Não suja a louça Fica bonitinho Ó aqui, ó Já começou a subir já Ah, então eu tenho que tirar já Ó, tá vendo? Já começa a subir ali os nhoque, ó Então dá pra tirar já, né? Dá pra tirar Aí a Kemi tira o nhoque da água quente ali, né? Aquele que já subiu E a gente coloca na água gelada Depois da água gelada A gente tira e coloca no outro bowl, né? A gente coloca na água gelada Porque como o nhoque sai quente A gente tem que parar o cozimento, né? Dá tipo um choque térmico Porque se a gente colocar tudo quente Tudo junto É perigoso grudar um no outro Então a gente coloca aqui, ó Ele fica tudo separadinho, tá vendo? Aí ainda tem perigo de colar um no outro Aí depois eu faço o molho à parte E a gente come Olha que belezinha Fica assim, ó Bonitinho, né? Tudo menos o tamanho Então acho que a maneira mais fácil De fazer nhoque foi esse Que foi uma dica da minha irmã também, né? Então é isso A gente vai fazer o nhoque aqui A hora que a gente terminar de fazer A gente mostra pra vocês Então como eu tinha mostrado pra vocês, né? Aqui ficou o nhoque Que eu tinha feito aquela hora E aqui eu fiz o molho à parte Aí pra gente levar no serviço A gente vai misturar Mas pra gente comer aqui em casa Eu deixei separado Então ficou assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Ficou bonito, hein? Ficou bem molinho Aí tá com a carne E o meu tá aqui Que ele daqui é o meu Tem uma folhinha em cima, né? Que é um Italian Passeri Que é tipo uma salsinha Então é isso, pessoal Então um grande abraço e Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto